O governador Renato Casagrande chegou em Colatina por volta das 9h30 da manhã e foi recepcionado na área de eventos da Avenida Beira Rio. Ao lado de diversas lideranças políticas do estado, participou da cerimônia de assinatura de convênios, ordens de serviço para obras e entregas de equipamentos. Foram agraciados vários municípios do norte e noroeste do estado. Alegria em estar em Colatina, cidade polo nossa aqui, de muita importância na prestação de serviço para toda a região noroeste e norte e o governo do estado fazendo uma entrega muito importante para os municípios da região. São mais de 30 milhões de reais em convênios na área da infraestrutura urbana, entrega de equipamentos para as prefeituras, especialmente para atender a agricultura e também reforma e construção de escolas. Então, isso compõe um conjunto de investimentos dentro do programa nosso que estamos fazendo no estado de recuperar os investimentos em infraestrutura. Nós ficamos por quatro anos sem investir adequadamente em infraestrutura. As estruturas públicas ficaram muito deterioradas e agora nós recuperamos essa capacidade de investimento. Vamos fazer esse ano de 2019, primeiro ano do governo, mais investimento que o último ano do governo passado. E recuperamos também e retomamos obras importantes, como essa obra aqui de Itaimbé até Colatina, que estamos realizando. Então, nosso final de ano tem sido um final de ano de muita gratidão ao povo capixaba, pelo apoio que a gente tem recebido, de muitas parcerias que a gente tem feito com os municípios do estado do Espírito Santo. Muita gratidão à bancada federal que tem nos ajudado, de muita gratidão à Assembleia Legislativa que tem nos ajudado. Então, esse trabalho conjunto, parceiro, é que tem transformado o Espírito Santo num estado com capacidade de avançar e propiciar mais qualidade de vida a todo cidadão. Para as lideranças locais, um momento ímpar. Em um dia em que Colatina se transformou numa espécie de capital do norte e noroeste,